Mais de mil livros foram entregues para quem passava pelo centro de Goiânia. A Maridalva recebeu um exemplar do livro Namoro Blindado. Pelo tema dele, a gente vê que ele incentiva dentro do relacionamento. E nessa vida que a gente está levando hoje, do corre-corre, muitas pessoas não tiram um tempinho para leitura. Lê só o que não pressa. Só o que não pressa, só fica na internet, ligado na internet. Então a gente precisa preservar essa cultura da leitura, que é muito importante. Aqui tem livro que fala sobre namoro e casamento, sobre fé. Livro que ensina a limpar uma mágoa que está lá no fundinho do coração. E o mais importante, tem leitura aqui, para quem quer ter uma vida mais íntima com Deus. Esses livros levam conforto espiritual, ensinamentos como a pessoa ter uma vida espiritual abençoada. Também abrange o casamento, abrange também a libertação, pessoas que têm problemas com vícios. Tem tudo, é uma gama muito forte, vários títulos que levam as pessoas a pensar. Os voluntários fazem parte do grupo Calebe, da Igreja Universal, voltado para pessoas da melhor idade. Esse trabalho é gratificante, porque ele abrange não só os idosos, como eu, né? Que vou completar 70 anos, mas é uma alegria poder servir, estar em contato com essas pessoas, levar informações, fortalecê-las espiritualmente. O hábito de ler bons livros estimula o raciocínio e traz conhecimento. Nada melhor que conhecer mais de Deus. O cristianismo abre essa porta, é importante ela conhecer que não é um mundo diferente do que ela vive. Ela vai conhecer isso, vai conhecer a palavra de Deus de uma forma diferente e ver que é o dia a dia. Orientações práticas para ela ter uma vida melhor. Tchau. Tchau.